Oi Fubazada, tudo bom com vocês? O 6 deve tá bom, mas os seus cabelos, quanta diferença, né? Se vocês lembram desse comercial, querida? Um beijo pro asilo que vocês vivem. Hoje, Fubá do céu, eu vim aqui pra nós testar uma umectação ácida inversa. É um negócio que, olha, parece nome de super-herói aí desse estilo que passa pra televisão. Eu não sei o que que é, Fubá, mas eu só sei que a mulher falou que ele hidrata, ele nutre, recupera o brilho e a força. Quer dizer, se Sansão tivesse feito essa receita, ele não tinha passado o desaforo que ele passou na Bíblia. Ele tinha catado o Dalila de jeito que tinha ensinado com quantos paus se faz uma canoa. Porque ela nunca mais ia aprontar pra ele. Mas voltando aqui, essa receita é pra você que tem o seu cabelo elástico, quebradiço, ressecado, estourado, reganhado e assanhado. É pra você que tem aquele cabelo, assim, que quando você tá no mercado, Fubá, meio que fazendo a boba, assim, caçando o preço barato e cheirando o vidro de produto, a outra pessoa olha pra você e fala assim, meu Deus, esqueci de comprar vassoura. Porque o seu cabelo tá lembrando uma piaçava, Fubá. Tá numa situação que se você fosse uma cabrita, você desse sua cabeçada em alguém, se não machucasse a pessoa, pelo menos arranhava, porque seu cabelo tá mais grosso que o cabelo de capivara. Se sentar uma pomba na sua cabeça, a pomba grita e sai correndo. A pomba fala, meu Deus do céu, espetei minha bunda nesse espinheiro. E a pomba vai embora, querida, nunca mais embora. Então eu tô aqui pra salvar o seu cabelo, Fubá. Pra recuperar a sua quisaça. Mas antes de fazer isso, se inscreva então, se inscreva. Que, ó, não seja coração peludo, jaguarada. Tem gente que já assiste aqui e não quer nem saber. Vem, hidrata o cabelo, sai daqui um adeus, um alô, uma feiticeira. E não tem coragem de se inscrever? Gente, por favor, Silvio Santos, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai entusar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês se tem vídeo novo. E vamos que vamos recuperar os cabelos. Bom, primeiro de tudo, Fubá, nós vamos precisar aqui de uma cuia de máscara. Você pode pegar qualquer máscara que você esteja de cabelo na sua casa. E a sorte que vocês mandaram essa máscara pra mim, que eu posso estar usando aqui, né? Uma hora dessa você pode estar olhando bem pra cara daquela sua vizinha falsa. Você falar pra ela assim, minha querida, a única máscara que presta na minha vida é essa que eu passo no meu cabelo, não é essa que você carrega na sua cara, não. Se ela avançar, não sei, você corre pra dentro e fecha a porta. Ó, Fubá, uma cuia é certinha. Vamos pôr aqui. Deixar o vidro, porque senão junta bicho. Vamos precisar também, Fubá, de metade de um limão. Nossa, esse limão tava lá no fundo da gaveta, tá ressequido, querida. Tá um pau de duro. Se vernizar ele, dá pra colocar na fruteira e falar que é limão de cera. Mas deve ter suco dentro ainda. Cuidado pra não pular no seu zóio, viu? Porque senão você sai correndo e gritando que nem o satanás pro meio da sua casa. Espreme aqui, Fubá. A mulher diz que o limão tem vitamina C que ajuda a reduzir a queda do seu cabelo. Você que tá que nem eu aqui, ó. Faz a entrada e encontrando com a saída. Ele dá vida pro seu cabelo. Pra você que tá com cabelo morto, né, pessoal? Olha, faz até o nome do pai. Eu gosto de jogar uma rosa em cima e falar que jazam o cabelo. Fala até o nome do pai, não. Fala o sinal da cruz, né? Fala o nome do pai, olha. Ele é bom pra tirar a caspa, a micose e o fungo pro seu cabelo que tá perdido em bicho. Que às vezes não é que o seu cabelo tá ruim, Fubá. É essa bicheira na sua cabeça que não ajuda o seu cabelo a vingar. Dá uma mexida aqui pra dar uma misturada, pra dar uma azedada no creme. Ó, e tá aí, ó, tudo. Vai e deixa, Fubá, deixa. Deixa bem mexidinho. Pronto, deu uma misturada aqui, nós vamos pro próximo ingrediente. Que é uma colher de glicerina. Vou abrir aqui, Fubá. Que a glicerina, a mulher falou, que ela retém a umidade do seu cabelo. Pra aquele cabelo ressequido, reganhado, que eu já falei pra vocês no começo do vídeo. Ele é hidratante, ele é emoliente e ele é lubrificante. Quer dizer, essa receitinha aqui é bom pra peonho. Porque ele escorrega tanto o couro da sua cabeça, que o peonho que estiver caminhando, correndo ali, ele escorrega, cai, bate a boca no chão e morre. Depois é só puxar com o pente firme. Então esse produto aqui é um completo da categoria, querida. Você pode tá dibuiano de peonho. Vai escorregar tudo. Mesma coisa de jogar talco no bailão do forró. Não tinha aquela música já da época dos seis que fala... Eu sei que vocês conhecem a música, eu conheço a live dos seis. Agora, fubá, que você já misturou esses três produtos? Nossa, que cheiro ruim, meu Deus do céu. Se não matar o peonho no escorregão, ele mata intoxicado. Porque pensa no cheiro ruim que ficou. Agora você vai pegar o produto aqui, fubá, e vai passar no seu cabelo. Eu tô usando essa cunhé aqui porque essa aqui é a cunhé da visita, viu? Se você vier aqui em casa, é com essa cunhé que você vai comer. Então eu vou pegar aqui, ó. Um passando bem o produto pra lá. Nossa, tá escorrendo. Ai, minha roupa tá limpa, Senhor Jesus. Não queria lavar hoje. Passe bem o produto, fubá. Nossa, tá ardendo toda a feridinha da minha cabeça. Tá fringindo assim, ó. Essa receita aqui que eu tô ensinando pra vocês, fubá, dá pra um cabelo curto que nem o meu. Conforme o seu cabelo for maior, você vai duplicando, triplicando, quentripicando. Mano, se o seu cabelo for comprido, volumoso, que nem da Maria Bethânia, você já faz a cunhé do feijão. Que daí é pra dar a receita, dá no cabelo tudo. Então vai passando. Você tem que sentir que pegou tudo quanto é fio do cabelo, porque é pra poder tá entrando na entranha capilar. Parece que eu já tô sentindo um recuperado no meu cabelo, fubá, de verdade. Frega bem assim, ó, pra ajudar a coçar. Se você tiver com o couro, o cabelo tudo ferido dentro, que deu mil. Já o produto já vai ressecando também. Pegar um pouco aqui, ó, e vai passando. Agora, fubá, que passou, a mulher disse que ia pra você fazer o enluvamento do cabelo. O que que é um enluvamento? Você pegar e ficar esfregadinho, assim, ó. Esfrega pra lá, esfrega pra cá. Que é pro cabelo absorver bem o seu produto. Então vamos aqui coisar, né? Vai nutrindo, senhor. Vai hidratando. Vai deixando emoliente. Vai deixando meu cabelo molinho. Vai deixando meu cabelo gostoso de pentear. Vai ajudando a passar pente fino, pente grosso, pente largo e pente comprido. Vai tirando meu cabelo assanhado. Vai tirando meu cabelo reganhado. Vai tirando meu cabelo regalado. Vai tirando esse cabelo de vassoura, senhor. Traga um cabelo bonito pra mim, um cabelo vicioso, um cabelo gostoso que passar os dedos. Um cabelo brilhoso, um cabelo de gente de artista, um cabelo de atriz de cinema, um cabelo de atriz de novela, um cabelo de atriz da malhação. Vai trazendo vida, vitamina C. Vai trazendo um cabelo bonito. Vai deixando um cabelo liso, um cabelo gostoso. Um cabelo da Mara Maravilha, um cabelo da Xuxa, um cabelo da Angélia, um cabelo do Nem Bato... Não, o Nem Bato Grosso não tem cabelo. Eu tô quase igual o Nem Bato Grosso já. Depois, fubá, que você já fez o negócio aqui no cabelo. A mulher falou que é pra deixar 10 minutos na toca térmica. O que que é a toca térmica do pobre? A sacolinha, né? Então, vamos colocar a sacolinha pra dar uma abafada aqui. Que é bom que você escutar uma tossidinha. É o pior que tá tossindo, fubá. E deixa aqui abafando. Eu vou deixar 10 minutos. Nessa hora que se tivesse pelo menos um mercado que patrocinasse os vídeos do meu canal, eu podia colocar aqui o nome do mercado, né? Imagina. Supermercado São Cristóvão. Mercadinho São Bento, né? Que a turma gosta de colocar nome de santo dos mercados. Já pra fazer um merchandising, pra mim não ganhar o dinheiro, né, fubá? Mas ainda não tem. Então, fubá, vamos deixar 10 minutos aqui reagindo na cabeça e eu já volto. Espere aí. Pronto. Depois que passou 10 minutos com o seu cabelo, já tá mais curtido que aquelas salsichas que tem dentro do pote, que fica no balcão do bar. Não tem aquela salsicha? Um azedúmico lá, né? É gostoso, mas é azeda. Você vai pegar, fubá, qualquer óleo vegetal. Não, não pode ser óleo de cozinha, daquele que você cozinha na sua casa, não. Diz que pode ser óleo de coco, óleo de semente de uva, óleo de argão, óleo de sovaco. Não, mentira. Põe um pouco na mão, fubá. Aqui, ó. Você imagina que seja uma colherinha. E daí, você esfrega assim, ó, que é pra esquentar. Você tem que sentir que esquentou a sua mão. Você pode estar esquentando a sua mão também na cara da sua inimiga, viu? O importante é a mão esquentar. Olha o cheiro gostoso que dá. Cheira de... Mesmo quando a gente enxerga aquelas cocadas que vêm de festa, fubá, sabe? Aquelas cocadas que você pergunta, quanto que tá a cocada da marrom? O homem fala assim, não é marrom, é branca, só que é enxerga de poeira. Ele fala, então vem da branca, melhor, né? Depois que você sentiu que esquentou, fubá, você vai passar no cabelo de novo. Esfrega assim, ó. Só no... A mulher falou que é só, principalmente nas pontas. Diz que é só pra dar um ané, um tchan. Então esfregue bem esfregado, assim. Você que tem cabelo com pinça, vai fazendo assim, ó. Desse jeito, é esse movimento. O movimento da sereia, viçando com os marujos em cima da pedra. Depois que já viçou, você vai pegar a sacolinha e vai pôr de volta aqui, fubá. Mais 10 minutos pra reagir o produto. Dá uma abafada aqui, assim. Vamos esperar os 10 minutos pra ver o que vai acontecer. Espere aí. Agora, fubá. Nossa, meu cabelo tá cheirando doce de coco azedo. Doce de coco vencido. Tá com esse cheiro. Agora a mulher falou que é pra você lavar seu cabelo. Não pode ser com shampoo de caspa, nem com shampoo daqueles mais fortes. Lavar com shampoo suave. O caso é que em casa o shampoo suave é quando eu misturo ele com água, né? É pra lavar com shampoo suave. Lavar bem com shampoo. Passar o condicionador. E secar normalmente do jeito que você gosta de secar seu cabelo. O meu seca com o tempo. Então eu vou lavar lá, fazer tudo certinho. Depois eu volto pra vocês pra dizer o que eu tô sentindo. Se eu tiver cabelo, né, querida? Aguarde. Já faz uma hora que eu lavei, fubá. Olha, eu não sei dizer pra vocês se compensou toda aquela misturança de as coisas pra passar no cabelo. Mas pelo menos a feridinha da minha cabeça ressecou tudo. O cabelo tá mais molinho, parece, fubá. E tá mais oleoso. Mas acho que é por causa da água de coco. Água de coco, não. Por causa do óleo de coco. Mas assim, parece que deu uma baixadinha, fubá. Mas eu não vou dizer pra vocês não faça que compensa que... Eu não sei, fubá. Até que ponto. Diz que quando o cabelo tá esturricado, diz que ele para de se esticar que nem elástico de estilingue. Mas eu não tenho cabelo assim, né? O meu problema é a farta do cabelo. O que tem, pelo menos, tá... Né? Tá no jeito. Então, fubá. Se vocês quiserem, vocês façam na sua casa. E eu não vou falar pra vocês que é o melhor tratamento. Que eu acho que se tivesse passado um condicionador no cabelo, o meu, tava a mesma coisa. Mas o importante é trazer uma receita aqui pra vocês, né? A gente saber o que que tá acontecendo. A minha amiga dona de casa não pode gastar dinheiro com as coiseiras à toa. Porque ganhar é fácil, mas reganhar é difícil, né? Então, fubá. Se vocês quiserem, vocês façam. Mas eu acho que um condicionador bom, um creme bom do cabelo já vai a mesma vez. A não ser que você esteja perdido na caspa. Nesse aproveita o limão, né? Pelo menos que o limão dá um tchan no cabelo. Gente, esse aqui é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham arrumado o cabelo de vocês. E aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo, viu? Dê uma olhada, assim, como quem não quer nada, fubá. Lembra de trazer mais gente pro cabelo? Gente pro cabelo não, gente pro canal. Falando pros seus vizinhos, falando assim, Nossa, agora ele tá arrumando o cabelo da turma. Ele trouxe uma receita de cabelo lá que é de pular pra cima. Arruma o cabelo e mata peonho. Banda de gente mutirão, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu. Por mais que o seu cabelo esteja mais feio que nem de galinha. Sorria. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.